Olha, foi preso em Governador Valadares o homem apontado pela polícia como o principal suspeito pela morte de uma mulher que teve o corpo encontrado em Alpercata. A vítima foi localizada na manhã desta terça-feira. O Ivan Duarte está no local da prisão neste momento e chega com informação. Prioridade, por favor, Ivan. Vamos lá, Nicomédias. Eu tô aqui bem em frente à delegacia, onde esse suspeito vai ser trazido em instantes. Este homem foi preso agora há pouco aqui em Governador Valadares, no bairro Vila Isa, na casa em que mora. O investigado é acusado de ter matado a companheira dele, uma mulher que foi encontrada na manhã de hoje boiando em um local conhecido como Córrego Água Limpa, que fica no município de Alpercata. Segundo informações repassadas por alguns militares que participaram da ocorrência, ele não apresentou resistência no momento da prisão. Os militares disseram também que esta mulher foi encontrada com um peso, uma espécie de peça de caminhonete amarrada ao corpo para que ela não boiasse a partir do momento que foi jogada dentro da água. Agora, Nico, a motivação deste crime e também o desenrolar desta história é o que eu vou acompanhar a partir de agora para a gente trazer a reportagem completa na nossa programação. Um último detalhe é que o carro que supostamente foi utilizado pelo suspeito para levar a mulher da casa em que moravam até a beira do Córrego foi apreendido pela Polícia Militar. Nós já estivemos no local quando saímos de lá. O guincho estava chegando para fazer essa remoção. Então, é isso que a gente tem de concreto até agora. E tendo qualquer novidade em Comédios, eu volto a chamar, se possível, ainda aqui no Balanço Geral para trazer mais detalhes. Eu vou pedir para o Flávio Mota mostrar. A gente está aqui, em frente à primeira delegacia regional de Polícia Civil de Governador Valadares, a postos, aguardando a chegada deste homem acusado de matar a própria companheira e depois jogá-la no Córrego Água Limpa, ela que foi encontrada na manhã de hoje lá em Alpercata. Nico, volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tá certo, Ivan. Qualquer novidade, chama a gente aqui. Se não sendo possível, prepara o material logo mais para o Medim Record com o Saulo Bernalto, 655, formação, prioridade aqui.